É domingo e você quer preparar aquele churrasco especial com uma carne saborosa. Então vem pra cá, Casa da Carne Bom Jesus, porque a Casa da Carne Bom Jesus tem cortes diferenciados, carnes especiais, tem linguiças artesanais, o frango é o frango do milho, que é um frango diferente. Aqui é tudo de bom, Emerson, bom dia. Bom dia, Fábio. Um grande abraço pra você e pra toda a tua audiência. Como você disse, o nosso frango vem de Campo Alegre, vem duas vezes por semana, fresquinho, sem hormônios, muito mais saúde pra você. A Casa da Carne Bom Jesus tem a parceria com um grande fornecedor, inclusive com cortes especiais pra quem, neste domingo, quer preparar um almoço diferente. Sim, se você quer impressionar no teu churrasco, não vai ser um churrasquinho, vai ser um evento, porque você vai levar carnes diferentes, carnes vindas do frigorífico São João, uma parceria que nós temos forte com eles há mais de oito anos, com carnes de qualidade. Tem o Black 1950, que faz sucesso no churrasco. Linguistas artesanais, nós temos aqui hambúrgueres especiais e fale um pouquinho mais. Fábio, todas as linguiçinhas e hambúrgueres vendidas na nossa casa, na Casa da Carne Bom Jesus, são produzidas por nós. Nós temos uma equipe ali preparada, especializada, que produz durante as semanas, bem fresquinho pra você. Mas aqui na Casa da Carne Bom Jesus é muito mais, Emerson, porque aqui eu tenho sal, tenho temperos especiais, a leia ou carvão para o meu churrasco e até o ambiente que é disponibilizado, inclusive com assador, caso eu deseje fazer aqui uma confraternização com os funcionários da minha empresa, com os meus amigos. É tudo de bom. Sim, como você disse, aqui nossa casa é completíssima, tá? Tu não precisa ficar indo pra uma loja e ir pra outra pra comprar os ingredientes do teu churrasco. Você encontra tudo aqui, desde a maionese, do pão de alho, as linguiçinhas, carvão, lenha, sorvete pra sobremesa, tudo você encontra aqui. E temos esse espaço que você falou, que é um espaço confortável pra 15 a 20 pessoas, onde você pode comprar a carne na hora e já preparar o teu churrasco. Casa da Carne Bom Jesus, na rua Luísio Pires Condeixa, na Avenida Beira Rio, número... 2699. Telefone... 3467-4893. Lembrando que esse fone também é o WhatsApp, você pode fazer a tua encomenda, tá? Vem pra cada tempo, Casa da Carne Bom Jesus, porque aqui hoje você vai preparar o melhor churrasco da sua vida. Vem pra cá!